Boa noite. No dia 14 de novembro, domingo, o Paulo César Frutuoso vai lançar o oitavo livro de sua autoria, que é Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Eu estava folhando aqui, eu vi um trecho impressionante onde o Paulo, que acompanhou muito o doutor Frederic von Stein nas reuniões de materialização, ele estava pensando, aí o doutor Frederic disse, olha, ele estava para escrever um livro, o primeiro, A Face Oculta da Medicina. Aí o doutor Frederic chegou para ele e disse assim, olha, a materialização de Jesus, quando ele materializava, é diferente do que vocês fazem aqui, na nave e na terra. Porque Jesus acessava diretamente a energia divina, o ectoplasma divino. Ele não necessitava, está aqui no livro, ele não necessitava de médiums de efeito físico perto dele. Impressionante. O que eu vou ler aqui rapidamente, nas redes sociais, eu tenho ficado impressionado com Espíritos marcando data. Eu nunca vi isso. Espírito não marca data. Outro dia eu vi um que falava assim, em 2850, o planeta vai passar para regeneração. Quer dizer, então eu vou para casa, vou descansar e vou esperar, não é? Ninguém precisa, já que está com a data marcada. Na minha opinião, a espiritualidade não marca data. Então fica a rede cheia de falsos profetas. Eu abri aqui e caiu exatamente nos falsos profetas. Está aqui. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo? Conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, e se, em apoio das palavras, apresentam os atos, 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 podereis, então, dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melifluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que rezam nas praças públicas, vestidos de longas túnicas, e desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Aquelas pessoas que sempre querem ter razão. Não, não, o Cristo não está entre esses. Pergunto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo. Serão, acima de tudo, brandos, humildes de coração, seguindo o exemplo do mestre. Os que procedem com exemplos e conselhos, que prodigalizem de salvar a humanidade que correm para a perdição e se desviam por caminhos tortuosos. Estes serão essencialmente modestos e humildes. De tudo aquilo que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma molesta contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o selo da sua grandeza ou da sua inferioridade. Portanto, meus filhos bem-amados, caminhai, caminhai sem dúvidas, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide, ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo aquilo que vos possa prejudicar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações da vossa alma acerca do desconhecido. Já podes dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós, que bem desempenhado a vez, a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça. Pois ele é pai, e perdoa sempre seus filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso, do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos aqueles que vos antecederam. Luís Bordô, 1861.